Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, tô postando bastante vídeo aí porque segunda-feira eu começo a trabalhar, então eu quero deixar bastante vídeos aí pra vocês assistirem, tá bom? Com a graça de Deus aí, né? Arrumei um emprego, vou trabalhar numa empresa onde eu cobrir férias, né? Eles gostaram do meu trabalho, resolveram me contratar e a Tati vai, né? Porque a Tati, né? É pau pra toda obra. Tati, pareceu serviço, nós vai, né gente? Nós vai. E gente, ó, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, dá aquela super forcinha aí pra ajudar a Tati a monetizar o canal. Assista os vídeos aí até o final. Gente, bora lá falar da Raia Almeida. Vamos falar da Raia aí, né? Que veio aí, gravou um vídeo falando, né? Que ela passou muito mal esses dias, né? Que ela passou mal aí, que a mão dela começou a entortar, que pelo jeito que ela falou, né? A pressão dela abaixou, tá? Porque pelo que ela falou que começou a sentir uma coisa e outra e outra, é praticamente o que eu já senti. E é pressão baixa. Isso daí, gente, pode ser consequências do quê, né? Pode ser consequências que ela tá com algum medo, ela tá com alguma preocupação. Não do YouTube, porque do YouTube ela mesmo já deixou bem claro, quem quiser sair do canal, que saia, né? Isso daí, ela não se importa com ninguém. Aliás, ela não se importa nem com quem ajudou ela, porque não sei se vocês sabem, mas ela nenhum momento, ela, né, agradeceu o Gustavo Lázaro. Nenhum momento ela falou, ela falou, ó, eu tô onde eu tô hoje, porque o Gustavo Lázaro foi lá, me mostrou pra muita gente, né? Não. Ela fala assim, eu cheguei onde eu cheguei por mérito meu. Tipo, ninguém ajudou ela, ela chegou sozinha. Ai, gente, ó, e é muita, é muito desumilde, sabe? É muita desumildade, assim. E aí, gente, eu pensei, será que ela não tá passando mal, porque ela achou que as coisas poderiam acontecer de um jeito, e agora ela tá vendo que as coisas não é do jeito que ela imaginou que ia ser? Porque eu não sei se vocês repararam, gente, mas na mão esquerda dela tem uma aliancinha, tá? Tem uma aliancinha, não sei se é algum anelzinho de enfeite, ou é uma aliança, que é a mão que tava entortando, aí que ela reclamou que a mão dela estava entortando. E outra coisa, gente, que uma pessoa que fala que vai, né, que ora tanto, diz que teve revelação pra ela aí, né, que ela é a menina dos olhos de Deus, e de repente só tá acontecendo coisa ruim com essa menina. É o menino que a faca enfiou no pé, é ela passando mal e mão entortando, sabe? É umas coisas assim, né? Aconteceram tudo na hora, né, que veio essa história aí de que ela voltou lá com o ex que deu os bufete nela, né? E aí, gente, é muita coisa contraditória, sabe? É muita coisa contraditória. Eu tô achando que tem muita mentira, sabe? A pessoa conta uma coisa, daqui a pouco acontece coisa totalmente ao contrário daquilo que ela falou, né? É uma pessoa que não tinha dinheiro nem pra pôr, né, o... o corrimão lá por cada criança, de repente já tem dinheiro pra pagar dos melhores advogados querer resultado. Então, são muitas conversinhas assim, é... contraditórias, né? Contraditórias. É... eu não sei, né, mas ela... eu não... pode ser também, né, querendo fazer chantagem emocional nas pessoas, tipo assim, ó, eu tô falando que tá acontecendo isso comigo, se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é das pessoas que tá falando de mim, que eu tô passando raiva por causa delas. Tudo pra mim é jogada, né? Pra mim é jogada. Agora, se for de verdade, às vezes isso é sintoma de medo, né? De medo, tipo, como eu vou viver agora? Porque tô sujeito de qualquer pessoa bater uma foto, gravar e jogar na mídia. Tô lascada. Talvez o medo seja esse, né? De alguém pegar ela com o ex aí. Gente, eu não sei se vocês reparou, mas depois que saiu essa história do ex, além dela dar uma sumida, ela só vem fazer vídeo de vitimismo, né? É... ela passa muito, muito demais pano na cabeça dele. Todos os vídeos, ela passa pano na cabeça dele. Tipo assim, pra quem não tá junto, por quê? A pessoa prefere passar o pano na cabeça de quem esbofeteou ela, né? Do que os inscritos. Por causa que ela deixou bem claro, quem não tiver contente, não tiver satisfeito, sai, tchau, tchau, obrigado. Entendeu? Então, é muita contradição aí nas conversas dela. E outra, ela fala muito, ai gente, a minha idade não tem psicológico pra isso, mas tem psicológico pra, né? Pra namorar, tem psicológico pra tomar marido dos outros, tem psicológico pra fazer um monte de coisa errada. Engraçado que ela não ficou assim, né? Quando aconteceu lá, o problema lá com o ex. Agora, porque o povo questionou ela, dela tá voltando com o ex, porque ele apagou as fotos dela do Face, mas tava lá as fotos no Face, entendeu? Ele apagou depois que vieram, que nós viemos e jogamos na mídia, né? Agora, outra coisa que me estranhou muito também, é uma pessoa que diz que ora tanto, que vai pra igreja e de repente só tá acontecendo essas coisas, né? Sei lá, gente, é muita contradição, é muita contradição. E eu fiquei meio encanada com aquela aliancinha no dedo dela. Não sei se é aliança, se é um anelzinho de enfeite, só pra enfeitar, tá no dedo esquerdo aqui, assim, que é na mão, né? Que ela falou que tava lá entortando, tipo, dando umas câimbras e entortando. Mas, gente, o que vocês acham aí? Por que que Raia Almeida, além de sumir, agora só aparece falando aí de que tá acontecendo coisas ruins, né? Porque muito estranho. Agora, outra coisa que eu quero que vocês me falem, assim, vocês não acham estranho? Ela tá na cidade da avó dela e não está na casa da avó dela? Está hospedada num hotel? Estranho também, né? Sei lá, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí. Beijos, fui, até o próximo vídeo. Ó, você que não é inscrito, se inscreva, deixa aquele super like aí pra nós. Vamos somar E aí, ó, você que não é inscrito, se inscreva, deixa aquele super like aí pra nós.